E aí 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 Atirou algo metro de altura E aí Ocho E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CUMA A CIDADE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NÃO Vamos embora que tá na hora. Olha o gelo d'água. Vamos embora o cabuloso tá esperando lá já. Fogurizado. Os frogóplias arrumando a pesca. Nem chatterbait pegou hoje. Vamos embora. Fogurizado até mais. Até a próxima.